Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e vamos lá, vamos dar continuidade aqui nessa BP aqui porque estou na sequência do episódio passado né, a turbina aqui ela está dando umas pingoladas aqui provavelmente porque não tem vazão de água e essa turbina aqui não tem problema ela dar essas pingoladas aqui, essa turbina aqui ela é só para gerar água mesmo tá, o foco dessa daqui não é a geração de energia, então essa aqui não tem problema dar essas pingoladinhas aqui não aqui tá beleza, aqui não tem designações na área de mineração, areia né, eita areia como é que já tá, vamos editar a área aqui, vamos passar para cá agora, tem bastante areia ainda pô, bastante areia e aí, não, 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 volta, 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 vocês vão, inclusive essas duas escavadeiras aqui falta da upgrade delas né mano, onde vocês estão indo, volta pra cá, vem pra cá, aí agora vamos escavar aqui ó, essa parte aqui agora, vou até aqui né, também não exagera né, tá doido para fazer uma caquinha aí né Marcelo Se essa água entrar aqui, ela não passa daqui Fica presa aqui dentro da água Mas beleza Vambora, vocês vão resolver logo isso aqui Que eu tenho que trazer um fertilizoduto lá de cima Esse duto aqui de fertilizante Eu tenho que levar ele até lá Descer ele mais ou menos por aqui Porque aqui não vou escavar tão cedo Até onde eu vou escavar Deixa eu ver aqui Nossa senhora, tem carvão até aqui atrás Descer ele mais ou menos por aqui Nesse ponto Vai chegando no ouro já Porque aí eu resolvo esse problema aí Das galinhas sem comida Mas de qualquer forma, eu acho que Talvez seja interessante fazer aquele contrato lá Da escória por água ácida, viu Pra aumentar essa produção de fertilizante Porque Isso aqui tá configurado Para entregar aqui, não, desliga Aí, voltou a pegar areia, beleza Vambora, vamos fazer isso aqui logo Isso aqui é o seguinte Então eu já sei que eu vou precisar de no mínimo Eita Cinco? São cinco, mano Porque eu tenho que fazer areia Eu não quero gastar areia amarela Eu tenho que fazer cinco desse aqui Cinco caras desse aqui Então só pra ter uma ideia Vai ficar mais ou menos assim Um no meio Que ele vai triturar Rocha em cascalho Um pra um Certo? Essa rocha em cascalho Ela sai daqui E ela vai virar cascalho Em areia manufaturada Certo? E esse aqui também Vou virar assim pra manter a mesma distância Ou não? Não, assim Aqui E esse aqui também Cascalho em areia manufaturada Então esse aqui vem pra cá E esse aqui vem pra cá Certo? Então a entrada da rocha vai ter que ser aqui Isso aí é líquido e certo Não tem o que fazer E essas duas saídas aqui Vai uma pra cada lado Só que isso aqui tá muito errado, mano Isso aqui tá muito errado Eu tenho que... Inclusive eu usei esteira errada, né? Agora que eu vi aqui, ó Tira essa esteira Tira essa esteira Tira essa esteira E tira essa... Vamos passar ela por baixo, tá? Do cimento eu vou entregar por baixo agora Então essas duas últimas aqui Eu vou remover Então tirar esta 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 e esta Esta e esta Esta E esta Aí tirou tudo as de baixo, né? Perfeito Isso é o que eu quero É, só sobrou as de cima, ok Aí aqui vai ser o seguinte Esteira correta agora, né? Esteira plana 3 Nem tinha visto que eu tinha usado esteira errada E aí eu não posso usar aqui, ó Então eu sou obrigado a fazer essa pingolinha aqui Pra puxar Esse retorno Por aqui, né? É isso Então aqui vai o cimento Daqui até aqui Daqui até aqui E daqui pra cá Ah não, o cimento só entra no meio Aqui Então cimento aqui Cimento aqui Cimento aqui E cimento aqui Certo? E aí O outro lado é a mesma coisa Pluga aqui Faz a pingolinha Vira pra cá Ah, eu tenho que tirar daqui, né? Pera aí Pera aí Então eu tenho que tirar todos esses caras aqui Pra esteira ficar inteiriça E eu arranco ela toda de uma vez lá na ponta Então Sai vocês dois Sai vocês dois Sai vocês dois Sai vocês dois E sai a esteira inteira Até lá no final Aí, beleza Continuando aqui Vira pra cá Pingolinha Vem até Tem uma esteira aqui Ah não Tá certo Vem daqui pra cá E daqui finaliza Cimento 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 E cimento Muito bom, hein? Já tá melhorando Já tá melhorando E aí aqui é o seguinte Essa esteira que vem aqui por cima Eu acho que isso aqui não tem mais nada, né? Isso aqui não tem Isso aqui não tem Nem isso Nem isso Nem isso E nem isso Porque agora é o seguinte Eu tenho que triturar a rocha Pra ela voltar Esse aqui seria o trituramento do meio, ó Esse aqui seria o trituramento do meio Ele vem por aqui, ó Deixa eu usar a esteira correta aqui Senão vai dar ruim, né? Ah, nenhum aviso aqui Turbina, ok, ok Baixa oferta de alimento Tá, tá precisando de uma pandemia aí, né? Precisa de uma pandemia aí pra dar uma limpa aí Tem muito trabalhador Aqui Agora é a esteira granel E aí ela vem daqui pra cá Ah, droga É um pra frente ainda Corta Põe aqui e depois resolve, Marcelo Fica inventando, não Aqui, esteira granel 3 É aqui? É aqui, ó Certo? Então aqui eu vou ter um rate aqui de entrada De rocha 144 rocha Né? Que vai virar 144 cascalho E vai sobrar cascalho Porque aí vai consumir aqui 48 Pra virar 48 de areia E aqui 48 Pra virar 48 de areia Essa betoneira aqui Ela usa 6 de areia Então é 6 12 É... Com 12 24 Né? Mas quando vier a próxima receita A próxima betoneira Nós vamos estar falando de 48 de areia Então ficou certo Agora dessa maneira aqui O rate está correto É... Então nós vamos fazer o quê? Esse aqui Eu já subo aqui com um de altura E ele vai fazer a entrega da areia Lá na ponta Então esse vem pra cá E vem até aqui Na verdade é até aqui E aqui eu consigo encaixar aqui Muito bom Daqui pra cá Daqui pra cá E daqui pra cá E daqui pra cá, né? Assim Eu vou fazer um lado só Depois eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V, né? É... É isso mesmo Não vou ficar fazendo os dois lados não Apesar que eu já passei Ah... Já passei a esteira aqui, mano Já faz o outro lado aqui também Vai, Marcelo Fazendo o corpo mole aí Esse vem pra cá Que vem até o final E encaixa aqui Ah, também tá fácil, né? Esse encaixa aqui Esse encaixa aqui Pronto Resolvido o problema das esteiras Então a terceira esteira agora É a esteira que vai ser responsável Pela entrada do cascalho O cascalho Eu vou precisar De um pra cada Né? Porque o consumo do cascalho aqui Vai ser 36, né? E aí é 36 vezes 4 Dá 144 Que é exatamente o que um... Um triturador grande produz Então eu vou precisar de mais um triturador aqui De cascalho Que é esse aqui Ele vai... Acho que é aqui mesmo, né? Acho que é isso mesmo Um aqui, um aqui Então, aí é que tá Agora, ó A outra rocha Ela vem daqui, ó Esteira granel também Aí aqui eu acho que seria interessante Se eu... Ele vai fazer curva aqui, não Linha reta E aí daqui eu faço isso aqui, ó Daqui pra cá E daqui pra cá E aqui eu consigo... Ah, está de sacanagem Por que eu não consigo plugar aqui? Eu acho que consigo, pô Oxi Aqui Tem uma coisa errada aqui, né? Tá um pra trás Aqui pra cá E aqui pra cá Espeta aqui E aí essa esteira agora Ela vem... Vai ter que ser por fora mesmo, né? Porque ela tem que encaixar aqui, ó Ela encaixa aqui Então isso aqui realmente nem existe Essa parte aqui não existe, ó Sai fora E aqui é a mesma coisa Daqui Encaixa-se Aqui Ele fez uma pingolinha pra cá Porque o lado de... É, tem... Mano, é muito ruim O design disso aqui É muito ruim Essa... Essa pingolinha lateral dele aqui Porque se eu puxar um pra lá Vai dar errado Então vai assim mesmo, mano Aqui, ó Certo? E isso aqui não existe Pronto Está resolvido o nosso... Opa Aí sacaneou, né? Copia Daqui pra cá Pô, é sério o que ele fez? É aqui, ó Pronto Agora está certo Esteira errada, né? Mano, da onde veio esteira granel 2 Nesse aqui? Da onde veio esteira granel 2? Se eu estava usando 3 até agora? Esse jogo não é possível, não Ele está de brincadeira comigo Esteira granel 3 Daqui pra cá Pela última vez Aí Isso aqui também eu tenho que trocar Não sei de onde veio parar este troço Esteira granel 3 Daqui pra cá E daqui pra cá Pronto Resolvido aqui Mano, muito triturador Nessa brincadeira aqui Muito triturador O negócio aqui está... Está verdadeiro mesmo É... Isso aqui é a saída do CO2 Que ele encaixava aqui, ó Então essas esteiras aqui Não existe mais nada disso aqui Essas esteiras saem todas E aí só sobrou os dutos Isso aqui também Não vou usar mais nada disso aqui Estava só ali de segurança Caso eu precisar de alguma coisa E isto aqui Ele ficava mais ou menos aqui Disponibilizando Só que eu não consigo mais puxar Isso aqui pra cá, né? É, sou obrigado a passar por aqui Mas faz sentido Porque sobrou um espacinho aqui Então eu vou usar Esse pingola aqui E este pingola Aqui Pronto Assim a gente mantém Mantém o ritmo Eu preciso de tudo isso? Um duto só não é o suficiente? E aqui sai 12? Muita coisa, né? 12 vezes 8 Dá 96 Putz, um duto 2 já daria aqui Mas tudo bem E aí fica disponível aqui o CO2 Pra fazer o que quiser aí Quando não tiver mais disponibilidade Pra entrar nos armazéns do CO2 Ele vai ser despejado aí na atmosfera E é isso Tá pronto A outra era mais legal, né? Porque tinha mais triturador E eu usava areia direto, né? E agora a gente não pode mais gastar areia desse jeito, né? Poder até pode Mas aí dá mó trabalho agora Pra fazer areia com o quartzo Principalmente no late game Aqui eu ainda tenho bastante areia Então eu tô tranquilo Mas depois vai azedar Depois vai azedar Deixa eu ver aqui como é que tá meu fertilizante Porque eu vi que ele ficou vermelho ali Ah, tá acabando mesmo Eu vou mandar eles trazerem Continuar trazendo pra cá, tá? Enquanto eu vou mexendo nessas outras coisas Porque isso aqui não pode parar não E aí aqui Pra finalizar O que é que falta? Falta só Os armazenamentos, né? Unidade de armazenamento Que eu tinha feito alguma coisa que era assim Mais ou menos Como aumentou muito aqui agora Seria aqui, ó Aqui Sabe, eu vou deixar assim, ó Pronto Diminuiu um armazenamento, mas Foi por um bom motivo E aqui, ó E aí esse finalzinho aqui eu troco Esteira 3 Vem daqui pra cá E do outro lado a mesma coisa Sai fora você Esteira 3 Vem daqui pra cá Acho que é isso Deixa eu desligar tudo aqui O final aqui vai ser Bloco de concreto Manter vazio E copiar as configurações Desse pra esse É, ela ficou bem mais quadradinha Agora, né? Isso aqui vai ter um rate de produção No final de 100, 200, 300 Quase 400 Blocos por mês Por mês Quase 400 blocos Tá, agora vamos ver se ela cabe Ela tá pronta, tá? Ela tá realmente pronta Puxa daqui pra cá Colocar ela mais ou menos Aqui Colocar ela aqui, ó Dessa forma Porque aí eu já puxo até A água Ó, daqui, ó Tem calcário aqui atrás Que eu posso extrair já Agora Rocha também vai sair bastante Rocha nunca falta, né? Rocha é o que mais tem Vou botar essa BP1 pra frente Peraí que eu preciso acertar aqui Aqui Colocar ela aqui, ó Assim Acho que é isso E daqui Eu vou puxar em linha reta Até Aqui Pluga aqui E pluga Aqui Eu acho que é isso Né? Provavelmente eu não tenho o suficiente Pior que eu tenho Eu acho que eu não tenho o unit O suficiente 155 Caramba, eu preciso liberar lá O unit Aqui, ó Olha o tanto de caminhão parado Aqui com Carvão Então vamos começar Já a fazer os armazenamentos, né? Pra dar Um start Nisso aqui Então já pode pagar Essas daqui tudo Certo? E o restante Pode ir fazendo a entrega Deixa eu só terminar de construir ali Que eu passo O pause aqui Pra liberar essa brincadeira Assim E com isso Concluo Essa bexiga aqui Porque tava ruim De bloco de construção Eu não conseguia manter Nem ferrando Agora vai E aqui O que eu poderia fazer? Eu poderia trazer pra cá Minha extração de calcário Apesar que tem tanto calcário Aqui em cima Já já eles vão começar a remover Aqui Tem tanto não Já não tem mais tanto assim, né? Calcário que eu tenho É isso aqui, viu? Nessa área aqui, ó Eu já zerei Praticamente o calcário aqui, ó E agora eu vou poder Ir com mais vontade Pra lá, né? Aí, já tão construindo aqui Rocha Rocha Já tão enchendo Beleza Calcário Eu acho que já já vai começar a chegar Putz, eu nem conferi as esteiras Se deu alguma zica, né? Eu só mandei construir Putz, doido pra fazer caquinha, Marcela Certo? Enquanto tudo aqui Vai sendo construído Vamos sacar Dos dutos aí, já, ó O que eu preciso aqui? Eu preciso disso aqui, ó Eu vou precisar De uma ponte Mais ou menos Uma ponte Mais ou menos aqui, ó Não vou ter nem bloco Pra fazer a ponte Mas eu vou fazer a grande Porque Cabe mais Fazer ela mais ou menos aqui, ó Deixar dois de distância Na verdade Aqui, tá bom? Um pouquinho mais pra cá Aqui, tá bom? Acho que tá Mais fácil eu medir o duto aqui, né? Ele vai vir por aqui, ó Mais ou menos, ó Então se a gente manter Essa reta aqui Que eu tô Jogando tranqueira Estamos falando Mais ou menos Disso aqui Esse negócio aqui É chato Deixa eu aproveitar Que eu tô aqui E já mandar Escalpelar aqui Mais um pouco Desse morro aqui Eu já tô chegando No ouro Mas eu vou parar Aqui mais ou menos, ó Aí, eles dão continuidade Agora Deixa eu tirar aqui Toda essa área de escavação Aqui Já fizeram o serviço De vocês Obrigado Aqui também Aqui também Aqui também Beleza Vamos lá Aqui vai ser o seguinte Vão ser Dois dutos Um pouco mais pra cá Talvez, ó Vai vir até aqui Tá bom Vai vir até aqui Por enquanto Certo? Segura o shift E puxa Vai clicando Vai clicando Opa! O que aconteceu aqui? Que diabo é isso, mano? Volta 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 Aí Meu filho Por que você não quer vir até aqui? Até aqui Até aqui Ele vai forçar Essa quedinha aqui Mas tudo bem Eu vou deixar ele fazer Essa quedinha aí, vai Daqui até aqui Daqui até aqui 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 Caramba Quase Acertei Quase acertei Nada Passei longe Então ele vai ser invertido Ele vai ser pro lado de lá Corta aqui Vai ficar aqui Mais ou menos Aqui dá Lembrando que essa ponte aqui Dá pra passar dois dutos Um em cima do outro, tá? Ela é diferenciada Essa daqui Vou deixar dois espaços ali Os caminhões ficaram travados Vamos ver se eu consigo pagar Essa aqui Consigo Sou rico E aí agora Pior que não dá nem pra copiar Esse cara inteiro Se eu segurar o shift Eu copio ele inteiro Até o finalzão? Não Eu teria que fazer Essa cópia aqui Só que tem limite Aí só vai até aqui Ele copia junto É um inferno Ele copia a curvinha Não tá nem aí Um de altura E aí agora volta pra cá Sabia que ele não ia passar aqui Consegue vir pra cá Pelo menos? Ele tenta espetar aqui Não sei porquê Sendo que eu tinha mandado Deixar com um de altura Tá bom Pode ser por aqui Não tem problema não E vambora Aqui é duto Aí até aqui tá bom Pronto Mano você não chega Onde você tem que chegar Ah por que? Ah tá com escória Acabou aqui a área de despejo? Acho que sim hein Acabou mesmo Sabe onde eu deveria começar A despejar agora? Eu deveria começar A despejar aqui ó Só que aqui Esse cara aqui Já tá trabalhando Já pra Espalhar esse lixo Vão começar a despejar Aqui então Assim E assim Só dar continuidade Aí nos trabalhos Olha lá Eles não tinham onde Despejar mesmo não Como é que tá aqui? Isso aqui eu posso Passar o reio Já tá construído ali Ok Temos armazenamento De rocha Água Eu posso desligar A entrada e saída Desliga a entrada e saída E aí eu vou puxar pra cá Um duto de hidrogênio E um duto Ô louco O que aconteceu com a água aqui bicho? Ah tá Eu enchi os dois reservatórios Aqui de uma vez Tá tranquilo Já já ela volta Que é o normal Que os reservatórios Estão enchendo E aí vamos brincar Agora de descer Eita o caminhão Agora a brincadeira Vai ficar boa Daqui pra cá Pior que não vai descer Dá pra descer os dois juntos Vai ter que ser Esquemão Serra do mar aqui Só vai Só vai Depois vê o que que faz E aí aqui dá continuidade Que estranho Por que ele não tá indo pra Altura mínima aqui Aqui E continua descida Se eu segurar o shift aqui Eu consigo fazer uma linha reta De descida Só que eu tenho que ir Pingolando aqui Bem na maninha Olha lá Dá pra fazer uma linha reta Só ir mantendo aqui Aí ficou legal Certo Continua aqui Tá bom Rapaz É muita coisa Aqui vai ter que fazer Uma pingolinha pra cá E outra pra cá E dá continuidade É... Aqui eu já vou subir Até aqui Daqui pra cá E daqui Mano do céu É muito duto E daqui Entra aqui Espera aí Eu só Ajustar aqui a altura Primeiro Daqui Pra cá Bom Trituramento já tá rolando aqui Rocha Tá saindo aqui O cascalho Processando A rocha E saindo Aqui na ponta Cascalho E o cascalho Virando Areia Tá rolando também já Já tá acontecendo Já tá acontecendo A água já adentrou aqui Já adentrou aqui também Só falta o cimento Pro cimento acontecer Falta duas coisas Calcário E o hidrogênio Quanto tá custando Esse duto aqui Essa seção aqui 221 Entrega rápida E aí depois Essa seção Aqui Entrega rápida Mais 160 Eita Construção boa Olha aí Ó Chique Beleza E aí daqui Eu puxo Este cara aqui Falando isso Eu tenho que continuar trazendo Esse aqui Vem pra cá Eu passo por aqui Tranquilão E daqui Eu venho até aqui É aqui É no de baixo É aqui E paga Que aí o hidrogênio Começa a chegar lá agora Aí sim Tá ficando chique O negócio Como é que tá aqui O petróleo Bom Tá ficando petróleo Aqui Então tudo bem Eu descobri o que tá acontecendo Com a minha borracha Com o meu diesel É a produção de borracha Tá Enquanto eu estiver Produzindo borracha Aqui em larga escala Mas já tem Três armazenamentos Cheios já Aí quando eu encher Esse aqui Aí o diesel Começa a sobrar bastante Mas ele tá dando conta Tanto da produção de borracha Quanto da base inteira Ele tá dando conta Tranquilo É Faltou eu entregar Alguma coisa né Pra plataforma de petróleo Acho que é pra essa Na verdade é pra essa Ué Aguardando a entrega de materiais Eu tenho que voltar pra casa Não consigo ir direto E aí já manda aprimorar Essa aqui também Deixa ela pausada E vai aprimorando Quantos tempos de petróleo Eu tenho aqui Quarenta e seis anos A essa altura O hidrogênio já deve Tá chegando por lá hein Quanto é que cabe De hidrogênio Nesse duto aqui Nesse aqui Cabe Praticamente um reservatório Nesse aqui E aí Neste outro aqui Eles estão separados né Esse aqui Ah não Ele tá contando inteiro já Cabe em meio reservatório Nem chegou aqui ainda O hidrogênio Ó Rocha tem bastante ó Vamos dar uma olhada Aqui no calcário O que que tá acontecendo Ele está Ah que legal Tá desligado A exportação de calcário Parabéns Marcelo É manter vazio Isso aqui Por isso que eu tô vendo Que não tá saindo Nada de calcário daqui Aí agora Eles vão pegar Esqueci de ligar A exportação Ixi Agora vão detonar O calcário aqui Olha o tanto de caminhão Vindo Olha o comboio Vamos seguir o comboio aqui É Não Não é você Nem você Quem é que tá indo lá Pro Pra BP de Ah é você Vamos seguir você Bora Ó Dá até pra Botar na visão cinemática Aqui ó Só nos drifts Os caminhãozinhos são bons Os caras são bons de volante Viu Por que esse caminhão Tá subindo com minério De ferro ali mano Passou aqui Driftou Esse pet fight Dos caminhões É uma loucura né Ó de frente Com a scanner Eita pomba Virou Ó o hidrogênio Chegou hein Carregou Aí Começou a chegar agora Calcário Agora vai começar A produzir essa bagaça aqui Só que pra isso aqui Acontecer de verdade O que nós precisamos Do último upgrade Tudo que tiver pra Upgrade É aqui Ah eu não tenho ainda né Eu não tenho Eu parei completamente A pesquisa Mas a última Betaneira de concreto É que eu não tenho mais papel Eu preciso separar A minha produção de papel Que eu tive que desconstruir Que ela caiu né Ela ia cair se eu não Desconstruísse Mas a betoneira De concreto Ela fica com as peças De construção Cadê mano Fundição Aqui ó Eu poderia pesquisar mesmo Já tá liberado Já pra mim E fundição de ouro Né Mas eu acho Mano eu vou fazer A parte da produção De ouro Tá só por fazer Porque eu acho Que com o contrato Não precisa Tá o contrato O contrato Ele ajuda nós Nessa parte aí E aí agora Eu vou trazer O fertilizoduto Esse é brabo Só que eu ainda não posso Fazer as entregas Que eu quero dele né Eu posso usar Esse duto aqui ó Posso usar não Deixa eu tirar esse duto Daqui Marcelo Vai ser Mão de vaca Certo Ainda não vi Os blocos Começar a subir ali hein O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo Aqui O que que falta Cimento Todos girando Ok Ah Boa Marcelo Receita Não tá selecionada A receita Que eu quero É esta aqui ó Copia E cola E cola Por isso que eu vi Que não tá subindo Os blocos de concreto Agora sim ó Agora vai começar A brincadeira Ó Já encheu aqui ó O armazenamento De hidrogênio Tudo certo Nossa Eu liguei A BP Olha o que aconteceu Com os blocos de concreto E agora Aqueles lá em cima Eu posso desconstruir tudo Isso aqui Acabou Tudo isso aqui Vai pro saco Tudo isso aqui Não preciso mais Tchau Tchau querida É Esvaziar 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 Olha Esvaziar 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 Eu não tenho nenhum buffer De areia lá né Mas também era demais Você ia gastar muito espaço A produção de bloco Agora sim Agora a gente tá brincando Bom Eu tenho lá embaixo O que eu tenho lá embaixo Eu tenho madeira Lá embaixo Eu tenho bloco de concreto Eu tenho ferro Certo Borracha Eu posso disponibilizar Bastante já Só falta quem Só falta o nosso cobre E depois o aço Né Eu preciso de duas produções Aí parruda De cobre E de aço A do cobre Eu vou pegar como base É claro A que eu já fiz de ferro aqui Né E fazer a extração Começar a fazer essa extração Aqui por baixo agora A camada de cobre Pega mais ou menos aqui Posso tirar isso aqui Tranquilo Comida baixando É verdade Eu ia trazer o fertilizante Esses frangos aí Tem que parar de morrer Esses frangos São as galinhas mesmo Tá do jogo Não é Não é um cara fraco não Eu vou puxar Por aqui mesmo Pela frente Né Não tem porque eu Fugir Puxa Daqui pra cá Por enquanto E daqui pra cá Porque aí já puxa Dos dois ao mesmo tempo E aí aqui Três de altura E vambora Você não vai deixar o Você não vai deixar? Esse jogo tá de sacanagem Comigo né O negócio tá aqui Eu não consigo Olha Aí Obrigado Vem por enquanto Até aqui Até aqui Consegui puxar Com dois de altura Aqui por baixo Desse aqui Mas aí eu não conseguiria Conseguiria sim Como não? Vem daqui Até aqui Com dois de altura Queria passar por aqui Ah não Passa por trás mesmo Tem alguma coisa Com dois de altura Que não tem Até aqui Daqui pra cá Daqui pra cá E daqui pra cá Coisa linda Apaga esse aqui Já tem um K300 Já de bloco de concreto Apaga esse aqui E apaga esse aqui Então o que que eu vou fazer aqui Pra eu não gastar Muito fertilizante Certo? É Na verdade Eu já deveria ter dado Upgrade Nessas Nessas estufas aqui Mas o que que eu vou fazer Ao invés de eu utilizar O adubo Né Eu vou dar um descanso De solo Né Vou deixar o solo vazio Aqui ó Sem plantação Né Com isso aqui Eu não gasto água Não gasto fertilizante Fica parado Tá? E reabastece naturalmente Certo? É Reabastece menos É claro que o adubo verde Mas eu não gasto água Tá? E não gasto fertilizante Não preciso repor Nada com o fertilizante Então eu vou utilizar Essa técnica aqui Só até eu ter uma produção maior De fertilizante Porque ela não vai dar conta Disso aqui tudo Inclusive Vamos começar a dar upgrades Aqui E aí eles vão trazendo As peças pra cá Porque vidro eu tenho bastante Ah é Falta uma produção Parruda de vidro também Ó Marquei todas pra upgrade Né? Porque vai Bastante vidro Nisso aqui 320 de vidro Eu acho que eu consigo dar upgrade Em todas já Mas tudo bem Vamos lá E aí desceu Fertilizo o duto agora Que é esse aqui Eu vou puxar ele um pouquinho Mais pro lado Pra eu passar por esse aqui Ó Vou puxar ele pra cá Tamanho mínimo aqui Segura o shift E vai Vai descendo aqui Ó É o esquema que eu fiz Eles facilitaram tanto Os dutos Né? E os E não E dificultaram tanto Agora a porcaria Das Das esteiras Aí ó Só ir segurar o shift E ir clicando Coisa linda Olha isso Tá lembrando que Esses dutos aqui Passando dessa forma Pela tela Assim Né? É Ué O que aconteceu? Ah não acredito O jogo travou Ai mano Que saco Espero que tenha dado um save Agora há pouco Ano 543 Setembro Bom Voltando aqui Estamos no ano 543 Porém em março Né? Então eu perdi tudo que eu Ah na verdade O que que eu perdi? Eu perdi só a descida aqui né? Só fazer a descida de volta Muito bom Menos mal Vai vir até aqui E daqui eu vou descer diretão Segura o shift E vai Não tem erro Só ir clicando Se o jogo travar de novo Vou ficar bravo Por enquanto Tudo bem Sem problemas no paraíso Beleza Estamos chegando 3 de altura aqui Passar a linha reta ainda E aqui agora Começa a descer Ok Isso aqui é fertilizante Né? Então Beleza Fertilizante Ele vai Na verdade Acho que eu já poderia Ter virado ele aqui Vou voltar alguns dutos aqui Em vez de subir Essa montanha Acho que eu vou passar ele por aqui 3 de altura Daqui pra cá Será que eu perdi minhas configurações da fazendinha? O upgrade? Perdi Perdi o upgrade Perdi as configurações que eu fiz Tá? Daqui pra cá Aqui eu venho em linha reta Eu achei que eu já tinha deixado o duto de fertilizante Mas não deixei Então vou deixar o menos 1 de altura aqui Aqui ó Aí assim Puxa aqui Puxa aqui Aqui E aqui só vai até aqui Só espetar aqui Aqui E aqui Boa garoto Podia já construir né? Pra já ir puxando já o fertilizante Já apaga Perfeito Perfeito E aqui Esses dois tem que pagar separado Deixa eu refazer a configuração aqui É Vazio Na verdade eu posso só deixar 1 aqui Tá? Porque como eu só vou produzir uma coisa Por exemplo Eu posso tirar aqui Deixar nenhum e nenhuma E aí ele vai deixar o solo descansar E o equilíbrio da fertilidade aqui Vai ser de 60% Né? Mas eu vou dar o upgrade aqui Aprimorar Copia Ele tem 4 slots ali Que é pra você fazer rotação né? Se você não vai fazer rotação Você não precisa usar os 4 slots É que eu uso só por costume Eu já expliquei né? E aqui é o upgrade agora Em todas Como é que ficou aqui a configuração? Perfeito 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 Beleza E aí depois a gente vai controlar essa fertilidade Tá Por que que não chegou nada aqui ainda? Eu construí esse outro aqui ou não? Construí Cadê? Ok Tá vazio ainda Por que mano? É esse aqui Ah Que ótimo Parabéns Marcelo Esqueceu a pingolinha lá do começo Aí Beleza Poço sem combustível Eita Eita Caminhão sem combustível O que que aconteceu? Acabou meu Não acabou o petróleo não Acabou minha água Que isso gente? Tá Tem hidrogênio aqui Tá tranquilo Que susto Sei que não tinha hidrogênio Essa água aqui não é pra sair daqui não É esta água aqui ó Eu quero construir o negócio Passar aqui por baixo aqui Daqui pra cá Mano encaixa em qualquer lugar aí Que eu quero dar Que eu preciso da água Depois você arruma Entrega rápida Deixa eu pausar isso aqui ó Acertei bastante borracha Depois eu libero Quando eu encher os buffers Vou pausar esses quatro aqui Volta aí mano A produzir Porque meus caminhão Ficou sem combustível Caramba 668 de combustível É um ninja mesmo Fica puxando o duto aí E não presta atenção Ó Porque eu tenho Petróleo aqui ó O que acabou foi a água Né Eu não fiz a verificação De saída da água aqui ó Devia ter feito uma verificação Pronto Beleza Aqui ele já volta a produzir já Aí ó Agora venho Ai mano Enche esse posto aí Vamos voltar lá Terminar os fertilizantes Eu acredito que já tá chegando aqui Ó Fertilizante já chegou O unit voltou a subir E agora aqui pra finalizar Eu puxo Isso aqui Por que que eu não tô conseguindo Puxar a linha reta aqui Por que que ele tá tentando É pra espetar não meu filho É pra vir Aê Obrigado Aí agora eu vou me puxando aqui ó Aqui pra cá Chega aqui Daqui pra cá Não deixa clicar Aqui Aí finaliza Nessa altura Aqui Caramba Deu trabalho viu Tenso E aqui E aí tem que Fazer ainda mais essas duas né Tem essa daqui Aqui Daqui pra cá Onde o caminhão ficou sem combustível E essa aqui E mais essas duas aqui Com isso Eu chego Com o fertilizante Até lá embaixo Daqui pra Cá Deixa eu espetar aqui Daqui pra cá 3k e meio de bloco Tome bloco Olha o tanto de caminhão parado aqui Por falta de combustível Será que eu consigo pagar esse restante Só pra finalizar o episódio Acho que foi Foi Peça de construção tá tranquila agora Agora tá bem de boa Ó Voltou a subir O diesel Já tá fazendo upgrade Nas fazendolas Teremos aqui Uma produção De 11,3 de trigo E agora vai parar De ficar pitando Que não tem comida O suficiente Na fazenda De De frango Já baixou Pra 5k e 300 Já o O fertilizante Faltou Pagar aqui o upgrade Aqui Entregar carga Orra Até que enfim 41 anos E aí eu continuo dando upgrade Nessa aqui Liberando a carga Aqui Dessa forma E assim a gente já vai Gritando o peixe Olhando pro gato Ainda tem bastante frango Ainda aqui Porque querendo ou não A produção de alimentação animal Tá boa Pão Sempre no talo O pãozinho Sempre tá no talo Farinha também Tá no talo O que significa Que todo o trigo Produzido a mais Aqui Vai virar alimentação animal E é exatamente isso Que eu quero O navio já entregou Lá a carga Beleza Volta pra casa O próximo upgrade Custa mil de peças Mas eu acho que nível 270 Eu acho que tá bom Porque aí talvez Eu até liberaria A outra plataforma Aqui ó Já pra ela Ir pegando petróleo Também E ela vai enchendo O buffer E aí ele vem aqui Buscar Que aqui tem Petróleo pra 1200 anos Nesse rate de extração É claro que não vai ficar Nesse rate né Eu vou dar upgrade Nisso aqui já já Opa Já saiu a primeira estufa 2 aqui ó E aí o que que você pode fazer Aqui né Pra você dar um Pra você regular Aqui a coisa Ah ele tá contando Que Que é a mesma Colheita É a mesma É a mesma plantação Tô tomando Debuff aqui ó 17% de 17% é sacanagem né mano Quase 20% é embaçado Quanto é que dá isso aqui Se eu colocar O trigo e o trigo Ele não vai mostrar Não vai mostrar agora né Ah maldito É só esperar eu construir Eu não achei que dava O debuff não Se eu intercalasse Bom saber né Aqui tecnicamente É a mesma coisa De eu Plantar Tudo trigo Né A diferença é claro né Vai ser na economia do É verdade Não tem rotatividade De plantio aqui Né Pra eu mudar isso aqui Eu precisaria Dar alguma coisa aqui Pra ser plantada E a única coisa Que não colhe Que não atrapalharia Que seria realmente O adubo verde Só que aí eu gasto Água né E gasto fertilizante também Ele não gasta fertilizante Não Eu não sei se ele gasta Ou não gasta Água ele gasta Ele tá mostrando aqui Que não gasta fertilizante Vou colocar aqui ó Que aí ele cai agora Pra 9,3 ó Deixa eu copiar E colar aqui Eu preciso tirar Esse debuff Tá Da fertilidade Aí eu não posso 17,1 Esse aqui tá 19 ó 19,6 Quanto mais Mais debuff Eu vou tomando Na fertilidade Né Mais fertilizante Vai gastando Tem que esperar Passar esse ciclo De reabastecimento Pra ver como é Que vai ficar Senão eu vou ter que Mudar todo o esquema Aqui Mas o fato de pôr Um adubo ali Eu acho que já resolve Ó o combustível 2k e 200 Tá vendo Não precisa Não precisa se desesperar Tá tudo tranquilo Eu vou esperar Encher esses 3 buffers Aqui E aí eu libero De novo a produção De borracha Porque eu tô com Bastante borracha Armazenada 15k já De borracha Já abasteceu Já vamos lá Entregar a carga E agora eu preciso Do aço Do cobre E do vidro Tinha esquecido Da produção de vidro Mas a de cobre A gente faz No próximo episódio Vai ficar mais ou menos Aqui ó Talvez a de cobre E a de vidro Dá pra fazer No próximo episódio A do aço Eu vou deixar por último Beleza galera Finalizar por aqui A gente se vê No próximo episódio Olha aí Tão indo pra estufa 2 A gente se vê lá Valeu Falou